Muito bem, então amanhã é o Dia Internacional da Mulher, mas o assunto agora... Ô diretor, vamos voltar na dois mesmo, né? Acho que fica melhor. Aí, rapaz, ó! Tá ele, Thomas Ryu Kobayashi, atleta de Três Lagoas do Karatê. Você acabou de chegar de São Paulo? Acabei. Mas você não tava em São Paulo. Não, eu tava lá em Fortaleza, Ceará, fui competir lá na seletiva nacional e etapa do brasileiro classificatório, né? Aí eu cheguei... ontem eu vim bem cedinho de avião, aí peguei ônibus lá em São Paulo e vim e cheguei agora é pouco. Mas nós não viemos falar da sua viagem, tá? É. Nós viemos falar da seletiva e também do campeonato... é brasileiro? É. Olha aí as imagens aí, ó! Pode comentar, sr. Thomas. Ó, eu sou de vermelho ali, que eu tava lutando, né? Aham. E... Essa já era a seletiva ou era o campeonato? Era a seletiva. E aí? Aí eu tô tentando achar o espaço pra pontuar ele, né? E esse rapaz tá lutando contra você também da mesma idade? É, ele é da Bahia. Ah, ele é da Bahia? Aí... Mas já era a final, já a final das finais? Não, não era a final, não. É que assim, todo mundo luta contra todo mundo, era tipo um rodízio. Aham. E a seletiva, o que que aconteceu? Infelizmente eu consegui ir em segundo lugar, mas aí eu vou tentar ir em Joinville, né? Nessa próxima semana eu já vou pra lá. Já na próxima semana? Já. Já tá indo pra Joinville? E essa daí eu perdi por pouquinho. Pouquinho, pouquinho, quanto pontos? Não, não era por pontos, assim, era todo mundo contra todo mundo, né? Aham. Eu fiquei com duas vitórias e o menino ficou com duas vitórias, que foi pra seleção brasileira. Mas como ele tinha ganhado de mim, então automaticamente ele foi pra seleção. Muito bem. E o atleta que vai pra seleção muda o que na vida? Ah, muda sim, bastante coisa, né? Uma visão geral. É? É. Pode até lutar pra fora? É, é. Nesse ano o sul-americano vai ser em São Bernardo dos Campos. Ah, então... Mas enfim, você acha que agora a vaga vem da seleção em Joinville? Vem. Agora vem. O que você notou lá em Fortaleza que você errou, que você não pode cometer lá em Joinville? Ah, seguir mais forte ainda, né? Como assim mais forte? Mais forte, tipo, mais... Ver, assim, fazer mais estratégia com meus adversários, né? Ah, ainda rola ainda um pouco de nervosismo antes de entrar? No tatame? Muito. É mesmo? É. Você que tem uma bagagem extensa no karate, você fica nervoso? É. Não acredito, Thomas. Mostra pro povo de casa. Bom, a sua vaga pra seleção não veio. Não. Tudo bem. A gente... A gente... Tá tudo bem, tá? Fica entre nós aqui, tá tudo bem. Mas em compensação, no campeonato, ó, o que é isso? Fala pra pessoa de casa. Isso daqui foi uma... Ó, é... Eu participo de duas modalidades, a luta imaginária, que é o catá, e a luta chiá e comitê. Os dois eu consegui medalha de ouro e é isso. Ah, eita, vendo? Às vezes acontece, né? Perder também faz parte do jogo, né? É, perder faz parte. Não tem que só ganhar. Mas no... Na arte, na luta imaginária, o catá, medalha de ouro. Medalha de ouro. E no chiá e comitê, que é o combate mesmo. Medalha de ouro também. Que o bicho pega de verdade. É. Você levou até um aqui na cara já, não foi? É. Não? Não foi isso aqui, não foi aquilo lá, não? Foi espinha. O que que você é? Espinha. Ah! Veio criancinha e agora já tá ficando chofe, hein? Você tá com quantos anos? Tô com 12. 12 anos? Você começou a lutar com quantos? Com um ano, né? Não, com oito. Você nasceu lutando? É. Grande, Thomas. Ô, Thomas, agora vamos falar sério mesmo. Patrocinadores. Olha, eu já consegui um patrocinador, né? Fala o nome dele pra agradar ele. Que é o Beer, né? Beer... Beer Prosas. Isso, Beer Prosas. Um abraço pros amigos do Beer Prosas que tá patrocinando ali. Fica lá perto da Lagoa, é muito bom. E também eu consegui... Você não pode ir lá, não. Hã? Você não pode ir lá, não. É, cervejaria. É, você é atleta. Você tá mais perto. Você é atleta, você tem que ficar concentrado. Mas pode falar da Beer Prosas. Mas não, ó, só não vai ficar bebo igual aquelas mulher que tá brigando lá. Muito bem. E aí, mas tá brigando demais, né? E também o Açaí Longe, né? Que fica lá perto. Que legal. Que já tamo negociando lá, né? É? É. Vai dar bom? Ué, tá parecendo que vai dar bom. Viu? Atenção, pessoal do Açaí Longe, então aí, ó. Valeu mesmo. Mas pode confiar que o Rio, que o Thomas, ele é medalha de ouro mesmo. Bom, você voltou, chegou hoje. Você já saiu da rodoviária e veio pra cá? Não, eu fui... Nem tomou banho? Não, eu fui pra casa, tomei um banho e te arrumou. Aí sim, né? De bicicleta. Tomar um banho, pra dar uma repaginada, né? Quem que aguenta. E a prova de hoje? Vixe, a prova eu vou ter que fazer a segunda chamada. Aproveita, conversa com a professora aí. Vai que ela tá assistindo aí. Manda lá o professor. Opa, e aí? Não, o pai não, a professora, rapaz. O professor... Ah, tá. Você já não sou professora de Opa? Não. Que isso, Tom? Professora, dá uma nota aí. Como é o nome da professora? Não, na verdade, o de matemática é o Nabas. Ah, o professor. Marcelo Nabas. O Marcelo, pô. Marcelão, ó, Marcelão. Pô, dá um desconto aqui hoje, né? Aplica a regra do desconto aí hoje aí no... Pô, me dá de ouro. E de língua portuguesa é Anne Lediane. São duas provas? É. A de segunda-feira. Ah, de ontem você já perdeu? Perdi. Que foi de português. E hoje é de matemática. Eu perdi também. Que não vai também. É. Mas... Não, mas eles vão fazer de novo, né? É. Qual que é a sua escola? É, Salesiano Dom Bosco. Olha aí. Manda um abraço, então, o pessoal do Salesiano Dom Bosco. Obrigada aí, principalmente a Paula, né? Que tá me ajudando aí. E é isso. Muito bem. Esse fera é o Thomas Ryu Kobayashi. Ele é de Três Lagoas, não é? Três Lagoas. Você nasceu na segunda lagoa? Não, na verdade... Não. Não, eu na verdade, eu sou nascido lá em Mogi das Cruzes, pertinho de São Paulo. Eu também não sou nascido aqui, mas eu sou Três Lagoense. É, nós é Três Lagoense. Aí a gente vai falar, é Três Lagoense mesmo, não dá nada não. Fala pro pessoal do kimono que você tem que trocar aí, que parece que o kimono tá... É, agora como mudou as regras, o kimono, eu podia usar esse, mas como agora, agora tem que colocar aqui um negócio, tipo, um kimono específico de vermelho e de azul. Mas como eu faço as duas modalidades, são quatro, então fica muito caro, né? Aí é difícil, então se tiver algum patrocinador aí que quiser ajudar também, tamo aí. É isso mesmo, é isso mesmo. Deixa eu segurar essa medalha. Eu posso fazer uns agradecimentos? Mas você deve fazer, moça. Ó, eu quero agradecer principalmente meus senhores anões, que... Ó os anões, pô, grandes anões. Que não pode estar aqui, né? Por quê? Porque ele tá lá em Tupo Paulista, ele dá aula lá também. Ah, é, pô. Aí que ele... É, eu passei minhas férias todinha na casa dele, fazendo uns treinamentos lá na academia, junto com... Abracei pro Thiago também, que tava treinando comigo. O Hatsunoma, né? Que é meu parceiro de treino também. E o pessoal da academia também, né? Que o CC Alexandre, o CC Lilian, o CC Carlão. É, o... Também o chefe Sandro, que eu fazia escoteiro com ele, ele também ajudou muito com o Karatê. E os meus... Os meus familiares, né? E... O Lúcio. E principalmente... É. Dona Silvia. E principalmente a Deus, que me deu saúde, adversários bons. É. E é isso. Eu vou te falar uma coisa pra você, viu? Descanso também é treino, tá? É. É. Depois você fica lá no hospital lá, é. 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 Aí, é. É. Vai descansar. Você esqueceu de duas pessoas. O seu Lúcio e a Dona Silvia. É. Conhece eles? Conhece. Opa. Conhece muito? Conhece. Quem que são? Minha mãe e meu pai. Ah, tá vendo? Tem que mandar. Obrigado. Obrigado. Ô, seu Thomas, vocês vêm aqui, né? Mas o senhor tem que fazer uma demonstração pra nós. Pode ser? Opa, pode. Pode. Você quer que tire o microfone? É melhor, né? É melhor, né? Ô, Mar, vem aqui ajudar a gente, por favor. Levanta aí, Thomas. Vamos ajeitar aqui pra ele. Já era três, né, diretor? Ó, você vai estar ali naquela câmera ali, tá bom? E aí eu pedi pra você não ir muito mais pra frente, nem pra lá. Cuidado comigo aqui, rapaz. É aí, cuidado. Só umas partinhas do catar, tá? É, só umas partinhas só. Vai acertar e eu vou fazer sem trabalhar, velho. Só umas partinhas. Ele vai fazer só umas partinhas do catar. Ah, pera aí, diretor, deixa eu ajeitar aí. Vamos lá? Vou até ficar aqui de... Por favor, seu Thomas, aqui o senhor tá em casa. Qualquer coisa, você conversa com esse povo aí que brigar com você. Pode falar aqui, peraí. Pode falar aqui, peraí. Pode falar. Eu vou fazer umas partes aí de eu descatar aqui e aproveite. Isso aí. Vamos lá. Vem mais um pouquinho mais pra trás aqui. Vem mais um pouquinho mais pra cá pra gente... Aí, ó. Aí a gente consegue pegar você certinho. Muito bem, muito bem. Vai cá, rapaz. Vem cá. Obrigado por você ter vindo, tá? Vou até aqui ficar aqui. Aqui, ó. Toma aqui nessa câmera. Na dois, diretor. Pode colocar aqui na dois? Muito bem. Obrigado por você ter vindo. Tá aqui suas medalhas. Você sabe que sou seu fã. Conte comigo sempre pra divulgar seu trabalho, tá bom? Sucesso lá em Joinville, tá bom? Vem aqui. Fica aqui. Ai, ai. Dá orgulho, né? De ver essa juventude no caminho certo, fazendo esporte, conquistando medalhas e principalmente levando o nome da nossa cidade. Vocês lembram do RCN Esportes? O qual eu apresentava? Eu sempre dizia, onde estiver um de nós, Três Lagoenses, eu sempre estarei na arquibancada torcendo. Se eu não puder estar no local, vem aqui que eu faço questão de falar do esporte, porque esporte realmente muda a vida das pessoas.